É o neném! É o neném, amor! É você! É da fraldinha, né meu filho de despedida? Uhum! Neném agora não faz mais xixi na fraldinha, né? Uhum! Oi meus amores, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar pra vocês um pouco sobre desfraude. Faz um tempinho que eu não trago sobre papo de mãe aqui no canal, né? Mas hoje eu quis trazer porque é uma fase que o Gaelzinho tá passando. E eu queria muito compartilhar com vocês algumas dicas que me ajudou no desfraude do Gael. Então se você quiser saber quais são essas dicas, continue assistindo o vídeo. Ah, e não se esquece, se você gostar do vídeo, deixe seu like pra me ajudar, tá? E se ainda não for inscrito, aproveita e já se inscreve, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. A primeira dica que eu queria dar pra vocês é não force. Não force o seu filho a sair das fraldas. Não é porque você quer que ele saia das fraldas que ele vai sair. É uma coisa muito que tem que ser natural. Você pode começar a introduzir pra ele, ensinar o que o vado é pra fazer xixi. Você pode começar a ensinar os locais que ele tem que fazer. Mas nunca force. Tudo que você forçar o seu filho a fazer vai ser muito chato. E ele não vai gostar, gente. Então a primeira dica que eu tenho pra dar pra vocês é não force. A segunda dica é não faça comparações. Às vezes pela nossa cabeça passa. Ai, o bebê da fulana já faz isso e o meu ainda não faz. A gente fica com aquela preocupação de mãe, sabe? Mas a dica que eu dou pra vocês é não faça comparação. Cada bebê é um bebê. Se o seu bebê ainda não fala, espera que ele vai falar. Espera o tempo dele. É claro que no tempo limite. Se estiver demorando muito, você passa no seu médico, pediatra. E pergunta por que que tá demorando tanto. Mas tem pessoas que querem acelerar porque vê o filho de outra pessoa fazendo. Não, gente. Não é assim que funciona. Se o seu filho ainda não quer sair da fralda, tá tendo muita dificuldade, espera. Tenha paciência. Tudo tem que ser feito aos pouquinhos. Não adianta você ficar comparando porque o fulano com um mano saiu e o seu ainda não. Tem dois, tem três. Não. Cada bebê tem seu tempo. Nenhum bebê é igual. Então, ó, não compare o seu filho nem o filho de outra pessoa com ninguém. Por favor. E a terceira dica que eu quero dar pra vocês é uma das que você vai mais precisar. Tenha paciência. Gente, você vai precisar de muita paciência se você quiser começar o desfraude do seu filho. Porque você vai ter que lidar com xixi em todo quanto é lugar. Porque não é assim. Eu queria tanto dizer que meu filho eu comecei num dia e no outro ele já largou. Não é assim. Você vai ter que ter muita paciência. E uma coisa que eu digo pra vocês também nessa dica aqui sobre a paciência é não brigar. Se o seu filho vai e faz xixi em cima do sofá, não briga. Se ele não faz xixi no lugar que você falou, não briga com ele. Ele ainda é pequeno. Ele ainda não entende. Não entende que ele tá fazendo errado. Eu sei que a gente fica muito... Como é que fala? Eu vou falar que a gente fica calma. Ai, que lindo, xixi no sofá. Ai, que lindo, xixi no chão. Todinho. Não. É lógico que a gente não fica assim. Mas também o bebê não tem culpa. Ele ainda tá no processo de aprendizado. Se você brigar com ele quando ele fizer xixi, é mais complicado ainda porque ele vai pensar que ele tá fazendo errado fazendo xixi. Ele ainda não tem o entendimento de você tá brigando com ele por tal coisa. Se ele for muito pequenininho como o meu, né? O meu, agora que tem dois anos e meio, ele vem sair das drogas agora. E ele não tem total entendimento do que ele tá fazendo de errado assim, né? Agora ele tá começando a aprender mais. Mas não na época que eu tava tirando a fralda dele. E a última dica que eu queria dar pra vocês é pra vocês tentarem fazer esse desfraude no tempo de calor. Eu sei que todo mundo fala isso, mas realmente, gente, é muita verdade. Se você fizer no frio, vai ser bem mais complicado. Por quê? O Gael, quando eu fui tirar a fralda dele, ele ficava o dia todinho sem roupinha. Eu deixava ele sem roupa, livre, pra quando ele fosse fazer xixi, eu percebesse e levasse ele, pelo menos tentasse levar ele até o banheiro e explicar. Filho, não é aqui, tem que fazer no vaso. E assim, sem roupinha era mais fácil pra mim ter noção. Com roupinha, quando eu ia ver, ele já tinha feito na roupa e não dá pra perceber. Tanto que eu tive que parar na metade do processo de desfraude. Já era pra ele ter saído há bastante tempo. Mas, como o tempo mudou, eu não podia deixar ele sem roupinha. Tava frio e aí eu coloquei roupinha de novo e ele voltou tudo de novo. O que ele tinha aprendido, ele voltou a fazer tudo de novo. Então, uma dica que eu dou pra vocês é tentem fazer no tempo de calor. Então, eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre como foi o desfraude do Gael. Olha, primeiramente, eu tentei começar... Eu falei, vou tentar tirar a fralda do Gael. Mas, nada de pressão. Nada de, ai, eu preciso tirar daqui um mês e ele tem que estar sem. Não, eu comecei sem data limite, sem previsão nenhuma. Só comecei falando que eu ia tentar tirar a fralda dele. Então, eu comecei direto tentando no vaso. E aí, logicamente, não deu certo. Porque a primeira reação dele foi ter medo. Ele não quis tentar de jeito nenhum no vaso. Então, eu comprei aqueles adaptadorzinhos, sabe? De vasos, bem bonitinho, com... É um azulzinho, com desenhinho, coisa mais linda. Coloquei no vaso mesmo assim e ele não gostou. Não quis, ficou com medo. Então, eu desisti desse adaptador. É... Então, passou um tempo e eu fiquei pensando como eu ia fazer pra tirar a fralda dele. E nisso, ele não usou no fralda porque eu não tinha dado certo o que eu tentei. Então, um dia eu fui no mercado e vi um pinico, bem baratinho. Eu acho, se eu não me engano, foi 15 reais de hipopótamo. Uma coisa mais linda. Todo azulzinho. E aí, eu resolvi comprar esse pinico pra continuar tentando, né? Então, eu coloquei esse pinico lá no chão e aí, pensei... Ah, agora você vai tentar e vai fazer xixi aqui, com certeza. Mas, não. Não foi assim que aconteceu. É... Eu coloquei lá e falei, olha, faz xixi. Mas, não. Ele passava do lado, não tava nem aí. Ele olhava, achou bonitinho. Pensou que era um brinquedo. Não sabia nem o que fazer com ele. E aí, eu tentava, falava que era lá, mas ele fazia sempre no lugar errado. E eu pensando o que eu ia fazer. Então, eu tive uma ideia. E aí, que entram as táticas. Ah, eu vou passar algumas táticas pra vocês que eu usei. Que eu usei. Pode ser que funcione com o seu filho, porque eu já vi várias pessoas falando sobre táticas que usaram. E algumas, eu acho que não funcionariam comigo. Assim como essas, talvez não funcionem com você. Ou talvez super funcione. Então, você mesmo que vai ver se ela vai funcionar ou não pro seu filho, tá? Eu tô dando só a minha opinião sobre o que funcionou pro Gael, tá bom? Então, tá. A primeira tática que eu achei super legal. Eu peguei um urso dele. Um urso... Um urso marronzinho que ele tem, grande. Que ele gosta muito desse urso. E aí, uma vez eu tinha tentado fazer isso com alimentação. Eu peguei o ursinho e coloquei a colher na boca dele. E falei que ele tava comendo. E meu filho quis comer. Ele não tava querendo comer. E ele quis comer porque eu fiz isso. Então, eu falei. Se funcionou na alimentação, vai funcionar também com o pinico, né? Então, o que que eu fiz? Eu peguei o ursinho dele. Eu amarrei uma fita na barriguinha dele. E coloquei atrás um pote de detergente. Vazio. Eu enchi de água. E coloquei grudado na barriguinha pela parte de trás. E aí, então... Eu peguei esse ursinho com esse negocinho amarrado atrás. E cheguei no galho e falei. Olha, meu filho. O ursinho vai fazer xixi. E aí, eu não deixei muito ele ver o coisa que tava grudado atrás, não, né? O potinho de detergente. Eu fiz mais que ele visse o urso. Então, eu coloquei o urso sentado no pinico. E comecei a apertar o detergente na parte de trás. E começou a sair água. Como se fosse xixi. Então, ele ficou impressionado. Ele achou a coisa mais maravilhosa do mundo. E falou. Olha, mamãe. E eu comecei a falar. Parabéns. O ursinho fez xixi. Parabéns, ursinho. E comecei a fazer a maior festa pro ursinho. Porque ele fez xixi. Então, na cabecinha dele, ele pensou. Nossa, que legal. Essa festa toda porque o ursinho fez xixi. Ih, e que legal que o ursinho fez xixi aqui. Se ele fez, eu vou fazer também. E, gente, foi dito e feito. Na próxima vez que ele for fazer xixi, ele já fez dentro do pinico. E aí, ele começou a fazer. Só que não todas as vezes. Ele fazia umas fora. Fazia uma vez dentro do pinico. Até que um dia ele fez cocô também dentro do pinico. E depois desse tempo, ele foi acostumando, acostumando, acostumando. E aí, ele começou a fazer todas as vezes dentro do pinico. E essa foi uma tática maravilhosa que eu usei. E eu amei muito ter feito isso. Porque super funcionou. Só que aí, depois de um tempo, eu comecei a ter outra dificuldade. Como eu ia passar ele do pinico pro vaso. Porque eu não queria que ele ficasse a vida toda fazendo no pinico. É lógico, né? Ele tinha que passar pro vaso. Só que ele não fazia no vaso. Eu levava no vaso e ele não fazia. Não queria. Ele só queria se fosse no pinico e não fazia. Do jeito nenhum num vaso. E eu fiquei pensando. Meu Deus, como eu vou fazer pra esse menino ir pro vaso. E sair do pinico. Mas... É tanto pra vocês verem a primeira dica que eu dei de não forçar. Eles têm o tempo deles. Teve um dia que eu tava sentada no sofá. Meu sofá, ele dá de frente com a porta do banheiro. Assim, né? Tipo, de onde eu tô perto da janela, eu consigo ver o banheiro. Se estiver com a porta aberta. Então, um dia eu tava assistindo, sentada no sofá. E de repente, o Gael foi, abriu a porta do banheiro. E subiu em cima do vaso. E fez xixi no vaso. Primeira vez que ele fez xixi, ele subiu sozinho. E eu fiquei chocada. Falei... Meu Deus, eu nem sabia que esse menino sabia subir no vaso. E ele subiu e fez xixi sozinho. Eu fiquei muito impressionada. E depois desse dia, todas as vezes que ele faz xixi, ele vai lá e sobe. E faz sozinho. E aí eu falei, meu Deus. Eu pensando tanto como é que seria. E ele mesmo se resolveu e fez. Aí eu sempre ia com ele, porque eu tinha muito medo dele cair, né? Sei lá, dentro do vaso ou escorregar e cair. Senão ele ia se machucar. Eu sempre ia com ele, mas ele mesmo tinha... Oi! Vem cá. O Gaelzinho veio pra cá. Ele tá dormindo. Ele tá tossindo muito gripado. Aí ele acordou. Aí ele acordou e veio pra cá comigo. Aí eu comecei com outra etapa. Porque ele... É... Pra ensinar ele a fazer xixi em pé. É... E aí eu tive outra tática, que é essa... Eu precisei da ajuda do meu marido pra fazer essa parte. E se vocês tiverem uma pessoa assim, tipo seu marido, pra ajudar, será bem mais fácil, né? Olha, meu marido, toda vez que ele ia no banheiro fazer xixi, ele chamava o Gael e falava Olha, papai tá fazendo xixi. E aí ele mostrava como fazer xixi. Então, todas as vezes, ele ficou olhando e tipo vendo que era assim que fazia xixi, né? Menininho fazia xixi em pé. E então, ele foi olhando e aprendendo. Algumas vezes ele começou sentando ainda pra fazer xixi. Só que teve um dia que também ele, por si próprio, levantou a tampa do vaso e ele mesmo fez xixi. No comecinho, ele não alcançava pra fazer xixi em pé. Só que aí ele foi crescendo e faltava bem pouquinho. Então, ele cresceu e conseguiu alcançar pra fazer xixi em pé. Então, ele mesmo levantou a tampa e faz xixi em pé. E quando ele quer fazer cocô, ele vai lá, sobe no vaso do mesmo jeito que ele subia antes e faz cocô. Ele me chama, ai, cocô. Aí eu vou lá e limpo ele. Mas agora, ele não faz mais de jeito nenhum na roupa, em lugar nenhum em casa. Ele faz só no vaso. E pra sair, eu usava fralda no começo porque eu não confiava. Só que todas as vezes, ele tava pedindo mamãe, xixi, vaso. E ele não fazia. Não fazia na roupa de jeito nenhum. Então, eu fui pegando confiança. E quando eu vi mesmo que ele não fazia de jeito nenhum, eu tirei. E agora eu vou pra todos os lugares com ele sem fralda. E ele nunca fez na roupa nenhuma vez. Ele sempre pede e faz. A única coisa que eu ainda tô tirando, a fase final desse desfraude, é pra dormir. Com roupa ou sem roupa, ele faz xixi na cama. Mas se eu colocar fralda, a fralda amanhã é sequinha. Ou se ele sente vontade de fazer de noite, ele acorda pedindo pra ir no banheiro. Mas só se tiver de fralda, se tiver de roupa ou sem roupa, ele faz na cama. Então, eu ainda tô adaptando isso. Mas ele ainda é muito pequenininho, né, gente? Pra já querer que ele saia das fraldas e não faça de noite xixi na cama. Foi fácil pra mim porque ele foi independente. Ele mesmo fez as coisas dele. Ele mesmo quis subir no vaso. Ele mesmo que começou a fazer xixi em pé. Pra mim foi mais fácil por isso que ele teve muita independência na hora de começar a fazer as coisas. Eu espero muito que essas dicas tenham ajudado algum de vocês que tá assistindo esse vídeo. Porque eu pesquisei muito sobre isso. Tudo que acontece, principalmente antes de primeira viagem, eu pesquiso muito sobre maternidade. Pesquiso muito sobre todas as faças que eu estou passando. Então, essa fase eu queria muito contar pra vocês. E compartilhar com vocês as dicas que me ajudaram. E eu espero muito que ajude vocês. E eu fiz um bolinho pra comemorar. De tchau fraldinha pro Gael. Foi só um bolinho mesmo. Não chamei ninguém. Foi só aqui em casa. Pra comemorar que ele saiu da fraldinha. Porque essas datas eu acho que a gente tem que... Como é que fala? Ter pra recordação, né? Então, eu vou deixar pra vocês um videozinho que eu fiz. E algumas fotos, tá? E até o próximo vídeo. Tchau! É o neném! É o neném, hein, amor? É você! Olha, pedi pra minha cunhada fazer esse bolo. Ela mexe com esses bolos personalizados. Eu vou estar deixando o contato dela aqui pra vocês. Foi a mesma que fez o bolo dele de dois anos. E é muito bom, gente. Eu tô vendo, viu? Bonito. É muito bom o bolo dela. E é a coisa mais fofa. Olha como ficou lindo, gente. É da fraldinha, né, meu filho? De despedida. Neném, agora não faz mais xixi na fraldinha. Não faz mais xixi na fraldinha, né? Você faz xixi aonde? Xixi no neném. No vaso. No vaso. Não faz mais xixi na fraldinha. Gente, já é um rapaz. Olha. Não faz mais xixi na fraldinha. 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 Tchau, tchau.